O Chico, boa noite Chico, só fazer um relato aqui, que eu tava assistindo uma live sua e o rapaz comentou que, como eu acompanho também o Primo Pobre, né, nos canais de finanças que eu acabo acompanhando aí, e o rapaz comentou que ele já tava caindo pro lado do consórcio, mas assim, eu fui lá no canal dele assistir o vídeo, inclusive é um vídeo até longo, quase 40 minutos esse vídeo, e ele realmente, ele fechou uma parceria com a Porto, né, mas cara, eu assisti o vídeo completo e assim, e pelo que ele tava explicando, cara, ele deixa muito claro que o consórcio não vale a pena, tipo assim, todos os pontos que ele coloca, ele coloca e deixa muito claro, que vai de situação pra situação, vai de pessoa pra pessoa, de situação financeira, então só um relato aí pra deixar claro aí que tipo, ele falou mesmo de consórcio, fechou uma parceria, porém, no vídeo ele deixa bem claro e conta até uma situação, um testemunho dele mesmo, porque ele já passou uma experiência, há anos atrás ele fez o consórcio e não tava sendo contemplado, passou sete anos, ele acabou vendendo esse consórcio, perdendo dinheiro, então ele conta uma, igual você acaba relatando aí a sua experiência aí, tá bom? Só pra deixar esse relato aí, valeu Chico, Dário de São Bernardo do Campo, um abraço. Dário, muito obrigado aí pelo relato, tá? Eu vou tentar, Dário, se você puder me manda o link aí desse vídeo pra eu assistir, porque eu gosto muito do Primo Pobre, é um cara que eu respeito muito, eu quero entender, né, antes de condenar qualquer coisa, eu quero assistir esse vídeo pra poder entender o ponto dele, se ele tá dando a real, fazendo a propaganda, e ao mesmo tempo dizendo assim, porque eu já fiz isso, tá gente? Eu fui patrocinado pela BMW, um período, e eu não concordava com o preço da linha 310, mas indicava a moto, porque eu concordo. Hoje eu sou patrocinado pela Shinerai e não indico a SHI 250 e a SHI 175, porque elas não foram lançadas oficialmente. Então eu não posso ser hipócrita de jogar pedra no cara, dizer assim, Ah, não, mas ele fechou o contrato e ele não presta. Não, tem situações e situações, ele pode estar, porque é o seguinte, ele pode estar patrocinado pela Porto, a Porto ela não é só consórcio, ela tem seguro, ela tem outras modalidades, cartão de crédito, financiamento, ela tem outras modalidades dentro, é uma instituição financeira e seguro também. Então ele pode ter sido contratado exatamente para divulgar esses produtos e o consórcio, mas ele pode dizer assim, gente, consórcio eu não quero, eu não vou dar, influenciar as pessoas a fazer consórcio, eu vou dar real. E aí às vezes o pessoal da Porto, eu estou deduzindo, tá? O pessoal da Porto aceita isso, assim como a Shinerai aceita de eu dizer, eu não recomendo a SHI 250 nem a SHI 175, mesmo sendo patrocinado. A BMW sabia que eu não recomendava pelo preço a linha 310, que eu nunca acreditei nesse preço, mas eu era patrocinado. Então pode ser que isso aconteça com ele. E está tudo certo, eu não vou ser hipócrita aqui de condenar o cara por isso. Então se você está me dizendo que viu o vídeo e ele falou isso, então ele está certo, show de bola, ele está sendo honesto com o seu público, então está tudo certo. Mas me manda aí, quando você puder, Dário, que eu quero assistir, porque eu gosto muito dele, cara. E aí já fez toda a diferença você me falar isso, cara. E eu confesso, e eu disse lá no vídeo, eu disse, olha, eu não sei se ele falou isso, mas se ele falou isso vai ser muito decepcionante, foi o que eu disse. Então eu quero ver esse vídeo, se você puder depois me mandar, Dário, eu vou assistir porque eu acho que ele faz um, ele presta um baita serviço para o Brasil, fazendo educação financeira para as pessoas, apresentando educação financeira. E como eu disse, eu pratico isso, sendo patrocinado, mas deixando claro os meus posicionamentos. E provavelmente ele está fazendo a mesma coisa. Mas eu não recomendo consórcio para ninguém. Consórcio não é bom para ninguém, Tiago. Consórcio é bom para quem vende, largue de ser trouxa. Não existe consórcio é bom para fulano ou para fulaninho. Consórcio é bom para quem vende. Você que faz consórcio é um trouxa. Trouxa. Você paga para alguém guardar seu dinheiro. Não tem coisa mais estúpida do que isso. A coisa mais imbecil, mais analfabética, para eu botar um neologismo aqui, a coisa mais demente é você dar dinheiro para alguém guardar e você pagar por isso. Ah, mas o banco você faz isso. Não faz. O banco você aplica o dinheiro e o banco lhe retribui com um percentual disso. Todo mês. Eu já expliquei isso no vídeo. Você dá o dinheiro para o banco e diz, olha, eu quero aplicar o dinheiro. É dar o dinheiro para o banco guardar. Aí o banco faz o quê? O banco pega o teu dinheiro e empresta para outras pessoas. E ele fala, eu vou te retribuir todo mês com um pouquinho, um percentualzinho de rendimento. É isso que é o rendimento. Consórcio não tem rendimento. Eu vou dar a real para vocês. Eu gastei 14 mil reais com o consórcio. De 2019 a 2020. 14. Eu recebi 7. Quatro anos depois. Eu tenho aqui o papel. Só não está aqui. Não sei onde é que está. Está guardado aqui em algum lugar. Eu vou trazer depois o papel. 7 mil reais eu recebi. 7 mil. Me diga onde esta porra é... Título de capitalização. Onde esta porra é... Rentável. É válido. Perdi 7 mil reais. Eu tenho documento, galera. Recebi. Eu não estou mentindo. Então, quando alguém me fala... Quando alguém escreve... Consórcio é bom para quem tem grana preta. Porra nenhuma, rapaz. Consórcio não é bom para ninguém. Boa é aplicar dinheiro. Só gente estúpida faz consórcio. Eu sou um estúpido. Em reabilitação. Então, eu faço aqui. Todos os momentos. Eu ensino a vocês. Não caiam nessa. Eu sou a prova viva. Eu perdi 7 mil reais, galera. 7. Você acha que acham no quintal? 7 mil reais? Porra. Os caras comeram 7 mil reais do meu dinheiro. E aplicaram esses 7 mil reais. Os 14 mil reais. Aplicaram, porra. Aí quando eu leio um caboclo dizendo... É bom. É bom. Se você fizer... Não tem si. Não tem si nem com tudo. Todavia. Não tem condicional nenhum. Consórcio é uma merda. Consórcio não é bom. Só faz consórcio quem é... Burro. Assim como eu. Fui burro. E ainda sou em reabilitação. Ponto final. Fiz essa canção. Pra encontrar meus amigos. E quilurei avisos. O red flag. Mas na hora fez sentido. E esqueceram de me contar. Não adianta sorteio dar lance. Mas tinha tudo escrito. Sou um trouxa do consórcio em reabilitação. Me desculpe, desabafo. Já tem quase dois anos nisso. Vou pagar agora a próxima prestação. Essa é a balada do trouxa em reabilitação. Sei que tem avisos, pedidos. Mas não aguentei a tentação. Estou há quase dois anos nisso. Peço sua atenção. Quero te dizer que hoje não faz mais sentido guardar meu salário. E depois pagar alguém para guardar meu dinheiro. Que eu mesmo juntei o mês inteiro. Só fiz essa canção. Para você não se sentir só. Sei que na hora fez sentido. Me dá um abraço. Me dê a mão. Porque agora somos mais de um milhão. Se você acha que vai tirar sua moto agora. Melhor ouvir de novo essa canção. Sou um trouxa do consórcio em reabilitação. Me desculpe, desabafo. Já tem quase dois anos nisso. Vou pagar agora a próxima prestação. Essa é a balada do trouxa em reabilitação. Sei que tem avisos, pedidos. Mas não aguentei a tentação. Estou há quase dois anos nisso. Peço sua atenção. Quero te dizer que hoje não faz mais sentido guardar meu salário. E depois pagar alguém para guardar meu dinheiro. Que eu mesmo juntei o mês inteiro. Só fiz essa canção. Para você não se sentir só. Sei que na hora fez sentido. Me dá um abraço. Me dê a mão. Porque agora somos mais de um milhão. Se você acha que vai tirar sua moto agora. Melhor ouvir de novo essa canção.